Uma cidade se constrói de pessoas, de projetos de vidas, da concretização de sonhos e a edificação de um futuro melhor para todos. Assim é nossa capital Aracaju, uma cidade que cresce se projetando para o futuro e edificando os pilares de uma cidade de qualidade de vida melhor para todos os seus cidadãos. Lá vem o dia, despertando a natureza, vou seguindo a correnteza, na incerteza de chegar. Dia após dia, noite e dia sem cessar, tanta dor, tanta agonia, eu assim não vou ficar. Eu quero o cheiro das manhãs da minha terra, ver o sol nascer na serra e o vento norte soprar. Eu quero mesmo, é ficar bem juntinho dela, na praia de Atalaia, mirando as ondas do mar. Uma homenagem da Benk Sergipe aos 168 anos de Aracaju. Virando as ondas do mar.